Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem uma lembrancinha muito fofa para o seu chá de bebê, uma fralda de EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Pra começar, gente, eu peguei um pedaço de EVA que eu tinha aqui na minha casa e vou pegar esse moldezinho que eu vou deixar na descrição do vídeo e vou passar para o EVA. Aí, gente, vai ficar assim, ó. Bem facinho de fazer. A parte estampada vai ficar para fora, tá, gente? Aí eu passo cola nas pontinhas aqui, ó. Nas duas pontinhas, tá, gente? Você tem que passar cola. Pode ser cola quente e dá super certo também. Aí você dobra, ó. Já está começando a ficar no formato de uma fraldinha. Vocês podem ver isso? Então, olha isso. Ó, aperta um pouquinho pra ficar fixo e tá aí, ó. Uma fraldinha bem facinha de fazer. Tá vendo, gente? Aí agora, gente, eu peguei um lacinho. O vídeo do lacinho, gente, como fazer esse lacinho. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, vou deixar na descrição do vídeo também, ensinando a fazer esse lacinho aí, tá bom, gente? Aí agora eu vou passar cola aqui no meiozinho e vou colar o lacinho. Esse lacinho também, gente, é muito fácil de fazer. Aí você cola aqui no meio. Ah, gente, se vocês tiverem lacinhos de cetim, vocês podem colar também que fica super legal, tá? Mas eu resolvi colar com lacinhos de EVA mesmo que também fica bem bonitinho. Aí como é que ficou, ó. Bem bonitinho. E bem fácil de fazer. Aí, gente, ó, esse coraçãozinho eu fiz também. Eu vou deixar no molde dele aqui na descrição do vídeo. Mas tem vídeo aqui também no canal onde eu ensino a fazer esse coraçãozinho. Aí agora é só passar cola aqui embaixo, ó. Na fraldinha, passa cola. E só fixar ela no coração. Essa lembrancinha é muito fácil de fazer, tá, gente? Essa fraldinha é bem legal. Então, gente, olha só como que ficou a lembrancinha. Ficou super fofa, né, gente? E vocês viram que ela é super fácil de fazer. E outra coisa, gente, vocês podem dar essa lembrancinha ou também vocês podem utilizar ela como convite para o seu chá de bebê. Com certeza, seus convidados vão amar receber. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Comenta também aqui embaixo que vocês estão gostando desses vídeos. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.